Eulipo Leal, você que vem desenvolvendo vários eventos aqui através da arte e cultura do Valentino Figueiredo, assim como também vários projetos para o desenvolvimento e crescimento do nosso Valentino Figueiredo, como este que aconteceu recentemente no auditório do CPDAC, que foi totalmente recuperado, como também algumas partes de sua independência. E hoje nós estamos aqui com uma grande fraternização de amigos, como a primeira feijoada de Eulipo Leal. O que você tem a comentar sobre esse evento? Feliz Prado, em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua participação, a participação da TV Champa, e todos os internautas que participam do seu portal. Em primeiro lugar, na verdade, nós estamos constituindo hoje a nossa turma do Leal, que é uma turma nada mais de conveniência, que a gente possa ter o entretenimento das pessoas, um grupo de amigos, onde nós vamos ter vários eventos focados nesta linha de ação de amigos, para que a gente possa se confraternizar durante, principalmente em eventos sociais, que a gente vai estar realizando em São João, realizando esse tipo de confraternização, no qual a gente está realizando hoje, neste domingo e tarde, aqui no Ernesto Gás. A arquicultura para oferecer. Prado, nós temos vários eventos, que a gente já vem realizando, como Valentina Cuarque, como Arraial de Valentina, como Desfile Cívico, como Alto de Natal, e agora a gente está focando mais no nosso trabalho, nas linhas de ações sociais, que são projetos focados como oficinas de artes, principalmente voltados para as pessoas, ou jovens, que vão ter um espaço, que estão aí sem algo a fazer. Então, a gente está focando, principalmente, nesta linha de ação, com oficinas de artes, voltadas para a juventude. O marcado presença aqui é o deputado Lindolfo Filhos e o empresário José Orlando da Copa Habitação. Já é um grande crescimento e um dos grandes pilares para o Valentina Figueiredo e para a grande João Pessoa. É verdade, tanto o deputado do Inês Filhos, quanto o empresário José Orlando, vem se somando às ações que a gente vem desenvolvendo, e toda a comunidade do Valentina Figueiredo, e agora, a partir de agora, não só no Valentina, mas com toda a área sul da cidade de João Pessoa. Então, são pessoas que estão se somando conosco, como abrindo caminhos, abrindo portas e janelas, para que a gente possa realmente efetivar as ações que a gente pretende implantar, não só no Valentina, mas como em toda a região sul da cidade de João Pessoa. Euripe Leal, qual a mensagem que você veja para quem nos está assistindo? Eu quero, primeiramente, agradecer a todos, a todas aquelas pessoas amigas que se fizeram presentes aqui na nossa feijoada. Você viu, e as imagens vão mostrar, aqueles que não puderam vir, que foram pessoas, lideranças de toda a cidade de João Pessoa, que estão se unindo no pensamento de renovação, de mudança, da identidade, principalmente através da cidadania e de ações sociais, com esse surgimento da Turma do Leal, que nada mais é do que um grupo de amigos que estão se reunindo, a partir de agora, para juntar forças e ideias para a renovação e mudança daquilo que a gente tem como cidadania na cidade de João Pessoa. Prado, João Pessoa, para a TV Jantar.